Ei, me diz aí como é que eu fico agora Se eu idealizei a nossa história Sem um ponto final, sem despedida Ei, e agora o que é que eu faço com os meus planos? Você tá destruindo nossos sonhos Pedindo pra sair da sua vida E tudo aquilo que me prometeu O amor tão lindo desapareceu Você só pode estar de brincadeira Confessa que existe outro alguém Só não me diga que eu vou ficar bem Te amo, aconteça o que aconteça Não deu pra terminar com ela Depois disso tudo O que eu tava fazendo era um absurdo Trocar meu grande amor por uma ilusão Não deu pra ver ela chorando compulsivamente Dizendo que vai me amar eternamente Que eu sou a melhor coisa que lhe aconteceu Não deu Não deu Ei, me diz aí como é que eu fico agora Se eu idealizei a nossa história Tchau, tchau